Fala galera, beleza? Raphs aqui novamente e bom rapaziada, é o seguinte bicho, dessa vez eu tô aqui em Oigahara, rapaziada, naquela dungeon de Oigahara, beleza? Deixa eu só tirar isso aqui, beleza? E rapaziada, eu tô aqui na dungeon de Oigahara porque é o seguinte cara, pra você upar bacana aqui no jogo rapaziada, é o seguinte, é bom cara, é bom você vir nesse local aqui, beleza? Porque basicamente rapaziada, você fazer nesse local aqui, essa ridezinha da Oigahara aqui ó, depois eu vou fazer um vídeo de como solar bacana aqui, como conseguir muitos pontos aqui nessa brincadeira, beleza? Mas basicamente rapaziada, pra fazer um método bacana de farm aqui, é fazendo essa dungeon de Oigahara, beleza? No fim da dungeon rapaziada, tem um local lá de XP né, brabo, que você consegue fazer a brincadeira insana e olha só, que agora a dungeon ficou um pouco diferente né bicho? Agora a dungeon rapaziada, ela spawna NPCs infinitamente no mesmo local e entre esses NPCs, dropam muito os bosses e os bosses também não tem tanta vida, entendeu? Então basicamente rapaziada, você vem e vai solando os bosses até, os bosses ó, vai solando os NPCs até eles ficarem fraquinhos rapaziada, ih cara, nem peguei o orb, aí eu trollei né véi? Mas tipo, no começo assim não precisa muito do orb, mas assim os tapas deles é forte né cara? Mas rapaziada, é basicamente isso aqui ó, tipo, você vai lutando, lutando, vai conseguindo seus pontos e pontos rapaziada, você troca depois, mas o macete mesmo nem está aí rapaziada, o macete mesmo no negócio aqui da dungeon, é basicamente conseguir o 2XXP lá, beleza? Você gasta alguns horas rapaziada, pra conseguir um pouco mais de XP, beleza? Só que primeiro você tem que conseguir muitos pontos aqui né, então basicamente a gente tem que solar essa raid aqui até não conseguir mais, beleza? Vambora! É isso cara, ué? Nossa, só buguei rapaziada, que loucura cara, pô, dei uma bugadona ali né véi, 14 minutos aqui eu fiz, rapaziada, 3.430 de pontos aqui rapaziada, você está dando uma olhada aqui né? Bom rapaziada, dá até pra eu comprar uma espadinha aqui na verdade né cara, eu acho que eu vou comprar uma espada aqui, sabe por quê? Na verdade eu tenho que mostrar pra vocês né cara, a brincadeira ali né cara, eu estou de brincadeira. Mas rapaziada, o jeito é vir bem aqui tá ligado ó, você vem bem aqui e vai lá nas Game Pass rapaziada e compra bem aqui ó, tá ligado? Se você vir nesse local aqui ó, tá vendo aqui? 2XXP por 15 minutos, você usa aqui 2 horas tá ligado rapaziada? E compra aqui 2XXP por 15 minutos e dá ali tá ligado? E cara, eu tô vivo ainda mano, que viagem é essa mano? Ó, tô ganhando XP ainda, ih cara, que viagem mano? Cara, rapaziada, me bugaram aqui, eu tô bugadão véi, será que dá pra comprar já? Dá pra comprar cara, dá pra comprar. E é isso cara, aí você vai subindo XP aqui rapaziada, eu vou chegar até o 3.000 ali porque eu vou usar cara, 3.000 ali pra comprar. Bom rapaziada, eu vou usar 3.000 aqui pra comprar aquela katana da, a katana do, da Neva né cara? Flow de katana? Vamos comprar flow de katana né bicho? Dá ali. É isso cara, é isso aqui rapaziada, essa aqui é a katana que a gente tava precisando rapaziada, pra fazer a brincadeira lá da katana polar né velho? A katana polar vai vir dessa aqui velho. E é isso rapaziada, muito obrigado aí cara, tamo junto rapaziada demais, esse aqui é o método viu gente? Tipo, é bem aqui ó, você vem aqui, coloca o 2XXP aqui e vai roubando de níveis rapaziada, de boas você consegue aqui 3.000 pontos, 4.000 pontos de boa que nem o Igarara viu gente? E é basicamente isso, tamo junto demais, valeu rapaziada e é nóis.